E aí, mano. E aí, mano, tá onde? Tá aqui na estação. Que lugar na estação? Você me deixava? Tô chegando aqui, mano. Vou pegar você lá onde eu sempre paro. Firmeza? Ah, beleza, então. Perdiu. É nóis. Nóis. Falou. Falou. E aí, mano? Entra aí, que o busão tá atrás. Entra aí, entra aí, mano. Entra aí, entra aí, caralho. Caralho, o busão, filha da puta, mano. Fica acelerando nóis o busão, né, mano? Achei que ele fosse atropelar, velho. Vamos aí, filma a parada. Dia a dia é do Japão. Não, dia a dia não. Dia a dia é trabalhar. É. Final de semana. Não dormi muito, não. Você tá virado? Eu tô virado. Não dormi até agora. Desde ontem, né? Nossa, você é louco. Ah, mas... Se dormir é pior, né? Tem que aproveitar o sábado, mano. Essa é a vida do menino, ó. Trabalha a noite inteira e vai andar de skate virado. Virado. Pra aproveitar, né? Não dormiu nem uma horinha. Nada, nada, nada. Amanhã é a cirurgia dele. Amanhã é o nosso parceiro, o Renato, vai fazer uma cirurgia no joelho. Ele tem o joelho zoado já tem uns sete anos já e nunca tratou dessa porra, mano. Aí agora, finalmente, ele tomou vergonha na cara e vai lá meter a faca no joelho. Logo, logo, ele tá de volta, hein. Você vai ver os hardflips dele pulando na mesa. Se eu mandar aquele hard, você me compra um temaki? Onde a gente vai arrumar temaki? Não sei, mano. Mas eu tô com vontade de comer temaki, velho. Saudade. Pra quem não sabe, temaki é comida brasileira, não é comida japonesa. Não existe temaki aqui no Japão. Eu vou achar. Eu vou fazer um, mano. Se você fizer, aí sim, mas... Pergunta pro japonês que quer temaki, ele nem sabe. Muitas coisas pra se mostrar no Japão que ninguém sabe. Que ninguém faz ideia. A nave. Peraí, se eu trancar o carro... Estou eu e meu parceiro, o Thiago. A gente tá aqui na cidade de Nagoya. A gente vai andar ali na pista do Acami Skate Park, que fica bem no centro de Nagoya mesmo. É uma pista muito louca, fica debaixo da via expressa que passa por cima de Nagoya. Aí a gente vai andar um pouquinho lá e vou levar o Thiago no gap hoje ali, que ele gosta de gap. Vamos ver, né, se vai render um hardão. Ah, e tem outra parada. O Thiago falou que vai dar um hardflip de prima no gapinho lá da pista. E se ele acertar, eu vou pagar um monster pra ele. Um monster. Vai ser de prima, de prima. De prima? De prima, de prima. Demorou, vamos ver se ele vai voltar esse hard aí. Ele não vai, ó, a gente vai chegar na pista, ele não vai falar nada, não vai conversar com ninguém. Ele vai chegar e eu já vou filmar esse hard. Vamos ver se ele vai acertar. Será? Então... Quer uma coisa? Não? Não? Não. Não. Essa daqui é uma das vantagens de se morar no Japão, em todo lugar tem as máquinas que vêm de refri, tá ligado? No Brasil, se toda esquina tivesse igual eu tenho aqui, ia estar tudo arrebentado, certeza. É que a gente trampa, hein? O bagulho é louco, a gente trampa pra caralho. O menino nem dormiu, ó. Não, ainda não. Fala pra ele quantos energéticos você toma por final de semana. Eu acho que uns 4 ou 5, mano. Eu não sei como eu não morri ainda. Aí, já viu? A vida de trabalhador de fábrica aqui no Japão. É só café energético, café aí energético, final de semana só skate. E dormir? Dormir não, não pode dormir, tem que aproveitar. Ninguém dorme, mano. Ninguém dorme, a gente só trabalha aqui. É, mano. Nesse maluco aqui, ó. Ó o map dele. Nossa, tá bombando o bagulho aqui, mano. Cada hora que a gente chega mais perto da pista, tem mais gente, mano. Vixe, os caras fechou a entrada da pista, mano. Como nós vamos entrar lá? Aqui, ó. Entrada da pista aqui embaixo, e os caras fechou o portão aqui, ó. E aí, vamos lá. É um parado da rua. É um parado para o marasão. É um parado para o marasão. É um parado para o marasão. que mora na rua, aqui debaixo da ponte da pista, sempre tem uns caras aqui que moram aqui ó Esse aqui é o lugar que eles moram, tá ligado? E sempre tem gente que traz comida pra eles, que dá uma força, como aqui no Japão é muito frio eles trazem coberta, é bem da hora a parada mano Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite A sua força Vai o hardão do Thiago Mais uma, vai Mais uma, vai Mais uma, mais uma, eu quero ver, vai Vai ficar pra próxima Você não ganhou Vivo aqui em Japão, vivo em Mie Sou fotógrafo de skate Eu vou vivendo aproximadamente um ano aqui em Japão e começando aqui Fotografiando a todos os chicos em Wakamiya Skate Park Este... Pois sim, é minha vida, a fotografia e o skate É o que me fez crescer como... Como indivíduo, como persona É minha vida Até a morte e com o coração Eu sou o André e o Taro Eu sou o André e o Taro Eu sempre falo em inglês, quando eu falo em skate E aqui é o Wakamiya Skate Park E aqui é o Wakamiya Skate Park Eu estou ficando assim Eu vou falar Eu vou falar Eu vou colocar Eu vou colocar Se inscreva no canal 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 E aí 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 Aqui no Japão, mano, pode ver que a gente deixou o skate ali, a gente vai entrar dentro do combine aqui, o combine é a loja de conveniências, tipo, se a gente deixa o skate aqui no chão assim, ó, não tem nada, a gente vai entrar lá, vai pegar nossas paradas aqui pra beber, pra comer, vai sair e o skate vai estar aqui, tipo, aqui não tem essa, mano, do pessoal ficar roubando, tá ligado? É muito difícil isso acontecer, então, é meio que 100% seguro que o skate vai estar aqui, quando a gente sair do combine, e vamo lá. O skatinho tá aqui, não precisa nem se preocupar, viu, ó. E aí, né, né, né. O nome? O nome? O nome é Gunchek, Gunch Obrigado, spent, kol-né Na... Oh, Varga Bond Oh! Vagabondo! Loco! Você é maricão! Maricão também! É nóis! Obrigado! Uma parada que é da hora é assim mano, quando os japonês gostam de brasileiro eles tentam aprender várias palavras, tá ligado? Esse daí, mano, sempre quando ele cola aqui na pista ele vem trocar ideia comigo, vem falar umas paradas em português, mano, é da hora esse mano aí. Aí ele tá saindo fora e a gente vai colar ali na sessão agora. Sorvetinho, porque tá sol, tá frio, mas sorvete nunca falta. A bateria tá acabando da câmera, minha bateria também tá acabando, eu não vou mais conseguir andar provavelmente, vamos ver se o Thiago e os Japa conseguem andar, mano. A gente tá no lugar naipe aqui ó, a gente tá debaixo da torre de Sakai ó. Então, a gente chegou aqui na praça de Los Angeles, é ali do outro lado da rua, a gente só tá esperando o sinal abrir. O Taro vai ser o segurança, o Alan vai tirar a foto. E eu vou mandar a trick. O que você vai mandar? Flipão. É uma escadinha, não é muito grande, mas só que pra encerrar o dia, acho que seria legal né. Dar uma manobra na rua assim ó, pra mostrar pelo menos um pico daqui da cidade pra vocês. A escadinha não é muito grande, o Thiago vai dar um flipão de prima, vai Thiago. Ele amarelou, ele falou que vai dar um olhinho antes. Você não quer skate? Nada, eu não gosto de stairs, eu não gosto de coisas grandes. Então, aqui no Japão é da hora que tem uma cultura muito grande do skate underground, os caras que tipo, gostam de dar uns all rides, tá ligado? Andar num jeito diferente. Pode reparar que bastante vídeo que tem aqui no Japão, os caras andam bem diferente do resto do mundo, o Taro é um deles. Ele não tá entendendo nada que eu tô falando. Então, o Taro é um deles mano, ele tem um estilo bem diferente de andar, mano. Tem mó estilão, ele anda pra caramba. Tentar mostrar bastante o skate dele também, que ele é um cara que me ajudou muito aqui no Japão. Ele fez vários corre pra mim, me ajudou a entrar na boulevard, as paradas tudo, tá ligado? E quero mostrar bastante o skate dele pra vocês, que ele merece mano. O que vocês querem mostrar? Tem várias pessoas, mas tem muitas pessoas. Ah ok, ok. Então, por favor, vamos tirar um foto juntos? Pode tirar um foto juntos? Um foto. Ah, um... Só uma foto, por favor. É. Muito obrigado. 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 É só pra tomar cuidado, que tem muita gente passando, ele disse que alguém ligou pra ele e avisou que a gente tava andando aqui, que era um pouco perigoso, né? Mas ele falou só tomar cuidado e de boa continua andando. Obrigado. Ei, mano, o que significa pirulito? Mano, ele quer saber o que significa flip pirulito. Pirulito means the candy. Yeah. When the flip is not like this, it's like this, we say pirulito in Brazil. Alright, I see. Thanks. Now I understand. A little less pirulito. A little less pirulito. Alright. Oh, pirulito, pirulito. Here's pirulito. Oh, Alan pegou uma foto da hora aqui, oh. Oh, Alan pegou uma foto da hora aqui, oh. Nice. Haha, yeah. He can do hardflips in five tries. Really? Yeah. Ok, let's see. Fuck. Fuck. I think I got it. Perfect. That wasn't pirulito. That wasn't pirulito, it was better. I can't believe that. How many times did he try kickflip? But he did it hardflip only in six times? Yeah. New generation. Try it. Woohoo. 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 You did it. Yeah. Woohoo. 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 видео foi long. Thank you. Music your gun, man. Eu quase não consegui andar muito O Thiago deu várias lá na pista, mano Vixe, marretou lá E depois o Alan, o Taro colou A gente veio andar aqui na rua um pouco O Thiago já deu mais umas outras manobras, mano Foi muito style E é isso aí, mano A gente sempre vai estar tentando fazer mais vídeos pra vocês Mostrar um pouco mais o Japão Tenho certeza que muita gente aí no Brasil não sabe como que é no Japão, né Então mostrar mais a cultura, um pouco da comida deles O jeito que japonês vive Sempre tenta fazer bastante coisa com bastante japonês Bastante pessoas diferentes Então a gente sempre vai estar nesse corre aí E é isso aí, mano Muito obrigado ao The Skate Meu parceiro Junior Sanches Pela oportunidade E é nóis, The Skate